Solta eu, pastelzudo! Me solta! Filho da mãe, me solta! Para! Vai, vai, vai! Solta, desgrama! E aí, galera! Beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com mais um episódio do Scooby-Doo na massinha de modelar. E é o seguinte... Scooby... Peraí! Fica parado! O quê? Não, não, não. Isso não pode... Não, peraí! Scooby, você tá gordo, Scooby? É, eu tô gordo... Você tá gordo, Scooby? Que barrigão é esse, Scooby? Não, eu não tô gordo, se você achou, eu tô bom. Ó, você tá gordinho sim? O que você andou comendo por aí, Scooby? E... Mas, é... Deu de cara, sim, pra você perceber que eu tô gordo, hein, Scooby? Sim, você tá mais gordo que essa pedra aqui, Scooby! Não, 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 não. Isso não é uma coisa. Isso não é uma coisa. Tá assim, tá mais gordinho que essa pedra aqui, ó. Eu comi bastante coisa. Você quê? Comi, comi. Você comeu um monte de comida, bastante coisa? Aham, no castelo. Tava cheio de comida. Eu comi, comi, comi e comi. Ah, então peraí. Você comeu a comida do rei e da rainha, por isso que a gente tá preso aqui? É. Não, eu não fui com... Ei, espera aí, Scooby, eu tive um plano. Mas antes de eu contar o plano pra galera que tá assistindo a gente em casa, eu quero pedir pra todo mundo já deixar o like, porque é muito importante deixar o like. Quem não tá deixando o like, o YouTube não tá mandando mais os vídeos do Razor pra galera. Beleza? Então é muito importante que vocês deixem o like. E é o seguinte, Scooby, eu tenho um plano aqui. Se a galera deixar o like aqui embaixo e comentar a hashtag ScoobyDoo, a gente pode ir lá no castelo de novo e pegar mais comida. Tem mais comida lá? Tem. Eu quero ficar gordinho também, Scooby. Se eu me lembro, eu tenho bastante comida. Ah, então eu quero ir lá, eu quero comer um monte de comida, porque eu quero ficar gordinho que nem você. Você já arrebentou o cadeado? Nossa, Scooby. Eu vou comer, comer mais, eu tô morrendo de fome aí. Então vamos lá, Scooby, já abre o portãozinho aqui. E é o seguinte, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. Só os inscritos mitos têm o sininho das notificações ativado. Então se você ainda não é um inscrito mito, se inscreve no canal e marca o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias, ao meio-dia, ou às 18 horas, na verdade. Quando não tem meio-dia, às vezes tem às 18, e quando não tem às 18, tem meio-dia, beleza? Então você pode passar sempre esses dois horários aqui no canal, que geralmente vai ter vídeos novos para você. Então se o YouTube não entregar para você o vídeo, pode passar aqui no canal, que todo dia tem novos vídeos especialmente para vocês. Scooby, pera, deixa eu te ajudar que você tá com a barriga cheia, senão você vai acabar fazendo dodói. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pro cara. A gente tem que fugir. Você tem certeza que tem comida lá, né, Scooby? Eu quero ser preso de novo não, Scooby. Tem comida, Scooby. Tem comida? Vai, 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 eu acho que dá pra passar, não dá não? Deixa eu ver, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ih, acho que eu tô ficando gordinho também. Ah, deu pra passar, deu pra passar. Eu quero ver se você vai conseguir. Eu vou, eu vou passar, eu vou. Ih, ela abaricou, não? Quase que não passou. Ó, eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo. Scooby do tá gordinho. Não, 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 Scooby do bonitinho. Não, é Scooby do gordinho. Não, não, tô gordo, não, tô gordo. Tá gordinho sim, Scooby. E olha só, galera. Não sei se eu já contei pra vocês, mas olha só. O canal tá rumo aos 200 mil inscritos. Então eu quero ver todo mundo compartilhando o canal pra mais um pra poder ajudar o Razor a chegar aos 200 mil inscritos, beleza? Eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem. E é o seguinte, me segue em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem aí o Twitter, o Facebook e o Instagram. Lembrando que eu uso mais o Twitter e o Instagram pra conversar com a galera. Então se você quer conversar comigo, me segue agora aí no Twitter e no Instagram. E pode me mandar mensagem lá que eu vou responder e vou curtir também o comentário de vocês, beleza? Ó, Scooby, sai daí, Scooby. Não, o que que isso daqui faz? Não! Scooby! Scooby doob do! Ah, não, Scooby, Scooby, ele... Nossa, mano, esse Scooby é um cabeção. Galera, eu acho que eu vou mudar de amigo, porque não é possível. Ele vai lá comer a comida toda, não me chamou, o rei prendeu nós dois ali, e agora eu tô aqui com fome e tô preso aqui do lado de fora do castelo. Eu quero entrar lá também, quero essa comida pra mim. Pera aí, vou fazer que nem ele fez, ó. Vou rodar essa aqui e vou me tacar lá pra dentro do castelo. Scooby, pera aí, não comeu a comida toda não, hein? Olha lá, que eu tô de olho em você. Se você comer, eu vou ficar triste com você, Scooby. Hum, pera aí, eu tô comendo algo. Ah, é esse, eu tô comendo? Eu cheguei... Cadê a comida? É, chegou, eu percebi que foi tudo embora, Scooby. Ah, não tá aqui então a comida não? É, mas antes se um monte de pessoal aqui, tudo embora, por que foi embora? É, estranho. Ó, tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, a gente sobe aqui e a gente vê se a galera tá ali e você tem comida do outro lado, beleza? Tá bom, tá bom. Mas pera, tem dois portões fechados, qual que será que é o portão certo, Scooby? Eu acho que é esse daí. Esse daqui? Então eu vou abrir esse portão aqui então. Ó, eu sou inteligente, sou inteligente. Ó, Scooby, sabia que a galera tava comentando aqui no canal que realmente você tá ficando gordinho, Scooby? Não, eu não tô ficando gordinho, não tô, não tô. A galera comentou que você tá ficando gordinho. Olha só, se eu tivesse gordinho, eu não ia conseguir fazer isso. Ok. Cadê você? Vou na outra porta, na outra porta, se eu seja. Na outra porta. Você tá precisando é malhar, hein. Você tá ficando... Olha só, se eu tivesse gordinho não, eu ia conseguir fazer isso. Já sei, vamos arrombar essa porta? Já que a gente já arrombou o castelo, o cadeado do castelo, vamos arrombar então essa porta aqui pra gente poder passar mais rápido. Vai, me ajuda, me ajuda. Levanta esse portão, vai, 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 vai. Força, se eu sei. Força, Scooby, força, Scooby. Bastante força. Nossa, tem um cadeado ali. Eita. Força. Vai, Scooby, vai, Scooby. Mais um pouquinho de força, Scooby. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não tô aguentando, não tô aguentando. Aí, eu também não. Scooby, eu acho que eu tô precisando comer pra poder ficar forte, Scooby. Aí, conseguimos. Conseguimos, Scooby. Eu não tava aguentando mais. A gente arrebentou. Tá vendo aí, ó. Isso é sintoma de gordinho. Só os gordinhos que não vão fazer muitos exercícios físicos, sabia? Eu tô cansado, eu tô cansado. Tá cansado, tá cansado. Olha bem pra minha cara, Scooby. Olha bem pra minha cara. Oi. Por acaso, o senhor comeu estogonofe de frango? É, não. Não comei nada. Não, não, não. O que você comeu? O que tinha lá de gostoso? Eu comei estogonofe de frango, batata frita, pizza, hambúrguer. Não, eu não comei estogonofe de frango, não. Ah, então é assim, então, né? Beleza, Scooby. Beleza. Você comeu... Por que você não me chamou? Onde é que eu tava na hora que você não me chamou? Você estava conversando com a Velma. Com a Velma? E eu, eu, eu percebi que você... É lógico, a gente tava resolvendo o mistério, né? E você lá só na cozinha comendo. É, eu achei que você não queria que eu atrapalhasse sua vida romântica com ela, né, Salsicha? Eu não tenho vida romântica com a Velma ainda. Mas você não falou que acha ela muito bonita? Sim, mas a gente não é namorado. A gente só é amigo e também resolve mistério juntos. Mas como eu sou seu amigo, eu pensei que se eu estivesse lá, Eu ia avacalhar tudo, eu ia ficar de vela. Sei, sei. Eu prefiro mais, muito mais a comida do que namorar agora, Scooby. Então, toda vez que você ver a comida, você pode me chamar. Então, eu vou falar pra Velma que você prefere comer aquela. Vou lá, vou lá, vou lá. Não, volta aqui, volta aqui, pelo amor de Deus. Volta aqui. Você, ah, é assim, Scooby? Você tá do outro lado, Scooby? Não, você prefere comida, Salsicha? Ah, Scooby, mas é porque eu gosto muito de comida. Você sabe que eu amo pizza, você sabe que eu amo açaí, estrogonofe, lasanha. E você não me chamou. Da próxima vez eu vou te chamar, mas parece... Ih, espera aí. O que foi? Eu lembro de uma coisa. O quê? O povo foi embora, depois que eles me pegou. Porque eu saí correndo, saí correndo, eles me pegou, o povo foi tudo embora. Peraí! Mas antes disso... Por acaso o senhor escondeu a comida em algum lugar e não tá me contando? Não, não, não. Eu lembrei agora, lembrei agora. Aham, sei. Do povo... Antes do povo ir embora, eu devia ver o que aconteceu, Salsicha. O quê? Eu lembrei que eu comi tudo. Não acredito. Ah, não. Ah, Salsicha. Salsicha. Você comeu tudo. Eu comi tudo, Salsicha. E agora eu vou comer o que? Eu tô com fome, Scooby. Mas eu comi foi tudo que tinha ali, Salsicha. Eu fiquei sabendo com o amigo que eu fiz ali que pro outro lado tem mais comida. Ah, é assim? É. A pessoa me falou, não sei se é verdade. Fica aí rapidinho, rapidinho. Fica aí rapidinho que eu vou conversar com a galera que tá assistindo em casa. Peraí. Pessoal, eu tive uma ideia. Comenta aqui embaixo uma punição pra mim fazer com o Scooby, pra me trollar ele no próximo vídeo de massinha de modelar, beleza? Comenta aqui embaixo o que que eu posso trollar o Scooby, beleza? Não se esqueçam. Mas, Scooby, beleza. Você comeu a comida toda aqui, tinha ali. Mas tem mais algum lugar que tem mais comida? Eu tô sentindo cheio de comida. Então vai, vai. Rastreia, rastreia. É pra esse lado de cá, tem que subir aqui. Vai, vai. Vamos nessa, vamos nessa. Não, não puxa, não. Ai. Você tá gordo, você tá... Aí, ó. Você ocupa o espaço da madeira todo, Scooby. Ah, mas não é culpa mesmo, Scooby. Ó, eu vou botar pra você fazer... Pra fazer regime. Vou botar pra você começar lá. Dá pra parar? Aí, o que que você fez comigo? Pode, pode. Aí, pera, pera. Não me derrube, Scooby. Tome. Você tá sentindo esse cheiro de salgadinho? Tô sentindo, tô sentindo. Ai, que cheiro gostoso. Ah, eu tive uma ideia. Ai, vamos lá comer um monte de salgadinho, beber refrigerante e tudo mais. Mas, Scooby, eu tive uma ideia. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizando ele por aqui. Quem gostou, não esquece de dar o like, porque é muito importante. Não se esquece também de compartilhar o canal pra mais um, porque eu vou ficar muito feliz. E, galera, me passa nas minhas redes sociais e me segue lá, belezinha? Um grande abraço do Mano Razor. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.